Olha, sempre te amei demais Eu sempre quis ficar juntinho de você Olha, já revelei o mundo inteiro O meu amor por você é verdadeiro Olha, quem ama não esquece Quem ama oferece a vida se preciso for E pra provar que eu te amo Hoje tenho que dizer Quentei a minha vida por você Aquela dor na cruz que eu sentia Com aquele gesto eu te seguia Que eu te amo Pra não te ver nos braços do inimigo Chorrendo para sempre Que tu não te gozes Dos meus braços eu te amo Eu tenho para isso pra te oferecer Eu tenho vida nova pra te ver Eu tenho para o seu meu Deus Eu correndo a glória por você Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Olha, quem ama não esquece Quem ama oferece a vida se preciso for Que eu te amo E pra provar que eu te amo E pra provar que eu te amo Hoje tenho que dizer Que eu te amo 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 Eu tenho para isso pra te 110 Eu tenho que dá a culpa pra você Eu tenho que dar a culpa pra te ver Eu tenho para dentro Que eu te amo Eu morrendo a glória por você Quanto funcion sos Amém. Amém.